Precisamos de uma alavanca, mamãe! Você está certo, meu bebê gênio! Vamos! Empurrem seus preguiçosos! Mamãe! Cadê mamãe? Mamãe Babau! Hã? Mais rápido! Isso é errado! Não podem manter escravos hoje em dia! Não! Adeus, Mongo, meu filho! Não posso deixar que se torne um escravo quando crescer! Vamos! Trabalhe! Pra viver nessa casa vai ter que ajudar! Cadê? 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 Lava a roupa todo dia! Que agonia! Que agonia! Olá! Gugu Tata! Ixi! É Tunguinho, coitado! Ei! Você tá sozinho? Aham! Cadê sua mamãe? Babau! A minha também, Babau! Vamos! Aqui é perigoso! Tem uma onça por aí! Ela pode te comer! Credo! Qual o seu nome? O meu é Drongo! Mongo! Parece mesmo! Ei! Eu tenho que ir! Senão meu pai me bate! Tchau, Mongo! Tchau! Mongo! Tchau! Favei! Ouvi falar que virou um urso pela região. Credo! Mas você não saiu daqui ainda, por quê? Munhé! Você não sabe andar ainda? Tadinho! Dongo! Tenho que ir, senão apanho. Tchau, Mongo! Não vá, papai! Não vá! Você já está grandinho pra se virar sozinho. Tchau! Ah! E eu não paguei o aluguel! Procure outra casa pra morar! Hã? Ah! Olá, Mongo! Vim morar com você! Hã? Jaca Torta! Você é muito corajoso! E eu vim aqui pra você cuidar de mim! É! Aqueles bichos podiam ter comido você! Sabia? Ah! Foge, Tongo! Você não sabia do perigo? Que Tongo! Foge, Mongo! Foge, Mongo! Fique! Tão queira! Fique! Fique, teça! Fique, teça! Fique, teça! Legenda Adriana Zanotto